Doutor Responde, oferecimento, Instituto de Radiologia Presidente Prudente, Visar e Hospital de Olhos, sua visão levada a sério, Oncocare, há 5 anos, a nossa maior especialidade é a sua vida, e Laboratório Marceline, especializado no teste de Covid-19. Então vamos à pergunta, olha só, reposição hormonal e câncer de mama, do ponto de vista oncológico, fazer ou não a reposição hormonal? É a dúvida de muitas mulheres, né? Boa tarde, doutor Eduardo. A reposição hormonal constitui um fator de risco para câncer de mama, portanto a princípio ela deve ser muito, a indicação dela tem que ser muito criteriosa, né? Sem dúvida ela aumenta o risco de câncer de mama. Então as pacientes que tem, e tem outros fatores de risco que podem se associar e aumentar mais ainda o risco do câncer de mama. Então uma mulher que está acima do peso, que já é um fator de risco para câncer de mama, se fizer reposição hormonal aumenta mais ainda o fator de risco, então a princípio não deveria se fazer. Mulheres que já tem mães ou irmãs ou avós com câncer de mama, com histórico de câncer de mama, também tem que ter um acompanhamento muito criterioso e a princípio não deveriam fazer. Caso a paciente, mesmo assim que os fatores de risco insistem em fazer a reposição hormonal, ela precisa fazer um acompanhamento com o seu ginecologista muito rigoroso para fazer os exames, para diagnosticar, caso tenha tumor, o mais precoce possível. Essa seria a recomendação da oncologia. Obrigada pela participação, doutor Eduardo.